Quem escreveu o abecedário da alegria? Uma curiosidade assim. Foi o Tom, nós dois. Mano, muito bom. Maravilhosa. Que coisa boa de Deus. Cara, eu sempre vim com a parada da White, né, cara? De verdade, cara, tô te falando. Você que veio da alegria e ele veio com o do outro lado. Isso aí, irmão. Então é, a junção maravilhosa. A junção maravilhosa. Uma pitada diferente, entendeu? Qual que estourou? Qual que canta no show? Alegria, vai misturar. Vai misturar, depende do show, depende do show. Hoje mudamos, mudamos. Ah, aí você deixa o público. Não, no início, o início do show é o que eu não mexo no lombrinho. A gente começa com ela. Não, hoje a gente tá começando com a Desenrola, porque a música... Mas antes era o que eu não mexo no lombrinho. Aí vem o abecedário. O abecedário já pega o microfone e já... Tá dando a mão dele. Aí já transforma. Não tem mais aquela paradinha de... De pensar, não, não, agora o Tom, mano. O que é isso? O que é que esse cara vai falar? Aí vem ele, mano. Tal. Ah! Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, essa música no DVD... Eu tô só bem. Aí ele fala, bem. Aí as meninas... Só você tá. Só gritando, com a vontade, com a empolgação, né? Aí, lembrando do aniversário do Júlio, né? Tava bêbado já, né? Um pouco alto. Ah, que isso. E ele começou a cantar, encosta a bunda no calcanhar. E eu falei, não, é assim que eu gosto. Essa mulher é essa, essa mulher é a questão. Comecei a cantar altão, ele... Ih, mano. E deu o microfone na minha mão, falei... Não, encosta... Essa é a mais legal. Mano, vai... Mas é bom. Mas é essa aí, cara. Igual a gente. Sempre... Sempre formou um grupo revolucionário. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri